Vim aqui convidar vocês, a todos, para participar da meia-maratona do River Shop, né, que vai acontecer dia 19 de maio. Quero contar um pouco da minha história para vocês. Sou atleta da Associação Petrolense de Atletismo da APA. Comecei a correr aos 19 anos de idade. Sou único nordestino bicampeão da Maratona Maranço de Nassau, campeão da Maratona Internacional de Forra de Iguaçu. E hoje eu me tornei uma atleta profissional de alto rendimento e esse longo tempo que eu venho participando de algumas provas, venho saindo muito bem e representando bem o Vale do São Francisco.